Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Elias de Nascimento, aqui no Líder MT, esse canal que já vem crescendo há muito tempo, recebemos agora a placa de 5 mil inscritos, caminhando para os 10 mil inscritos, porque aqui a gente traz assuntos variados aqui dentro desse canal, e nós estamos aqui falando ultimamente muito em criptomoedas, você sabe o que é criptomoedas, você já conhece aí, é um assunto muito relevante, que está na língua do povo, as famosas criptomoedas, o Bitcoin, que é o pai das moedas, e os altcoins, que são as moedas alternativas, são as moedas alternativas, o mais conhecido como altcoins. O Bitcoin começou aí há pouco tempo, e ele depois começou a crescer muito, valorizar demais, e aí vieram as outras criptomoedas, criaram inúmeras criptomoedas, hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 18 mil criptomoedas, entre tokens e a famosa moeda. Existe uma grande diferença de moedas para token, é porque o token não é minerável, então o cara cria lá uma moeda, token, e aí ele pode colocar um total, ele define lá que vai ter 100 milhões de moedas daquela no mercado, aí amanhã ele coloca para 200 milhões, ele vai lá, só altera o número, então ele coloca para ter mais de 200 milhões de moedas no mercado. Enquanto que a moeda mesmo, ela tem que ser minerada, não tem como, ele tem que definir o valor no início, e depois ela tem que ser minerada, ela tem que ser criada através do sistema de mineração, então fica muito difícil para burlar. Mas tem tokens diversos por aí pelo mercado, tem tokens, tem Bitcoin, Bitcoin, tem altcoins, altcoins tem muitas altcoins, e o Bitcoin que é o pai de todos, é a moeda principal aí. Então nós temos muitas moedas famosas, hoje já nós temos o Ethereum, o Bitcoin, a própria BNB, que é a moeda da Binance, que é a maior corretora do mundo, e inclusive agora o dono da Binance foi eleito o mais novo milionário mundial, aí o proprietário da Binance, que é uma operadora, uma exchange chinesa. Então, pessoal, existe também as brasileiras, existe inúmeras por aí, mas a questão é, tem moeda demais no mercado, eu chamo de prostituição do mercado de criptomoedas, tem moeda para todos os gostos, tem golpe atrás de golpe, os caras criam as moedas chamadas shitcoin, eles colocam no mercado, arrecadam o total de dinheiro, depois tiram do ar, simplesmente tiram o site do ar, desaparecem aí nas cadeiras, ninguém tem moeda, a moeda não serve para nada, não tem para onde mandar, e não tem para fazer o que com essas moedas. Então o Bitcoin é uma moeda famosa, valorizou muito, hoje ela está em um valor considerável, está em queda, eu tenho um Bitcoin aqui, olha aqui, o Bitcoin, olha aqui o Bitcoin, o Bitcoin, está aqui o Bitcoin, mas só que é o seguinte, esse Bitcoin aqui, ele não vale nada, porque ele é um Bitcoin físico, ele é apenas uma ilustração do Bitcoin, então ele não tem valor comercial nenhum, ele tem o valor por causa do valor dele mesmo físico aqui, a corrente e tal, o formato, mas na realidade ele não tem valor nenhum, o Bitcoin físico, porque o que vale é o Bitcoin lá, o Bitcoin online, o Bitcoin lá dentro das blockchain, aquele monte de número, uma série de números que foi criado aí, até hoje ninguém sabe quem foi o criador, né, fala aí que foi um tal de Satoshi, o cara que criou esse Bitcoin, mas ninguém tem certeza, ninguém sabe de onde surgiu, a ideia do cara criar esse sistema de moeda aí que está dominando o mundo e a tendência é dominar, tá, e os governos estão muito preocupados, os governos estão muito preocupados com essa situação, porque essa invasão de criptomoeda, então todo mundo vai criar sua moeda própria, tá, uma loja cria sua moeda, né, um bairro cria sua moeda, um shopping center cria sua moeda, né, uma revenda de carro cria sua moeda, então todo mundo vai criar sua moeda própria e o governo vai perder o controle financeiro disso, gente, vocês imaginam que situação nós vamos chegar se realmente acontecer isso, tá, então nós vamos ver aqui, né, o preço do Bitcoin hoje está 36 mil e 800 dólares, hoje eu estou gravando agora no dia 27 de janeiro, está 36 mil e 800 dólares, o Bitcoin já esteve valendo mais de 70 mil dólares, então ele teve uma queda aí nos últimos meses arrasadora, caiu 50% o valor do Bitcoin, tá, muitos boatos na internet, né, países aí entrando contra o Bitcoin e tal, e tudo isso fez com que o Bitcoin desabasse, tá, tudo isso aí fez com que o Bitcoin desabasse, desabasse, então o mercado ficou realmente sangrando nos últimos meses, só desvalorizando, só desvalorizando, então gente, muita gente perdendo dinheiro dentro do mercado porque comprou, investiu em criptomoedas, né, e as criptos despencaram, desvalorizaram, tá, então a pergunta é, nesse momento você deve comprar criptomoedas ou você deve vender criptomoedas, o que vocês acham? O mercado está desabando, está tudo ficando vermelho, o que você deve fazer? Você deve investir em criptomoedas, comprar criptomoedas, aproveitar o preço baixo, né, vai dar 36 mil, vou comprar agora, ele vai para 70 mil, arrebento, dobro meu capital e tal, é o momento certo para você comprar ou você tem que aproveitar agora antes de ter um prejuízo maior e vender, né, esse que é o assunto que nós vamos discutir agora aqui, tá, então até o final do vídeo nós vamos ter aí, né, uma análise muito grande a respeito se você deve comprar ou deve vender, né, as suas criptomoedas, tá, nós vamos dar uma verificada aqui, tá, nas principais notícias que está acontecendo no mundo a respeito das criptomoedas, gente, olha aqui o que está acontecendo no mundo, olha que coisa, né, vamos ver o que está acontecendo no mundo, então para você saber se você vai comprar ou se você vai vender as suas moedas, tá, o site Infomoney, né, o Infomoney, ele traz a principal manchete hoje, Bitcoin cai 19% e tem a pior semana em oito meses, tá, e o Bitcoin caindo, todas as moedas o acompanham, tá, o mercado é desse jeito, o mercado é muito volátil, mas quando o Bitcoin cai, todas as moedas o acompanham. Aqui na Exame traz mercado cripto despenca e Bitcoin vai ao menor preço desde o seu, né, desde os últimos nove meses, tá, então o Bitcoin despencou, né, o mercado despencou e o Bitcoin foi para o menor preço. Queda do Bitcoin, o que aconteceu e o que esperar a partir de agora? Então, o pessoal quer saber o que aconteceu, por que o Bitcoin caiu tanto, né? Cresce de cripto apaga mais de um trilhão em valor, gente, olha que prejuízo o pessoal tiver com essa queda aí das criptomoedas, tá, mais de um trilhão de dólares, né, em valor de mercado, tá. Opa, espirrando aqui, pessoal, mas não é nada não, é alergia de gato, tá, é que eu acabei de dar uma cheirada aqui no meu braço, então isso é normal, né, acontece essas alergias aí, comecei a espirrar, tá, aqui tá falando o Bitcoin reage, né, após, após desabar para menos de 33 mil, o Bitcoin começou a dar uma reagida, tá, aqui para baixo tem outras, outras matérias, né, Bitcoin desaba, com o investidor pulando fora após a queda, né, então, é, por que o preço do Bitcoin caiu, então, todas as matérias, tá, por que o Bitcoin despencou em dois meses, Bitcoin despenca 22% e escancara volatilidade do mercado, é aquilo que eu falei, né, é, queda no preço de Bitcoin, por que o valor da criptomoeda baixou tanto, Bitcoin caiu abaixo dos 47 mil nos mercados globais, mas aqui já foi lá em dezembro, então o Bitcoin vem caindo aí, né, desde dezembro, já entrou em janeiro de 2022, arrebentando aí, né, acabando com o mercado e acabando com a esperança do povo que vinha aplicando nas criptomoedas, tá, e o que fazer agora? O mercado de criptomoedas tá desabando, tá, o que fazer? Dá pra você, né, que entende um pouco, que manja um pouco do mercado, fazer trader, né, aproveitar agora a situação, fazer trader. O que que é trader? É você comprar quando tá com valor baixo e quando ela sobe, você vende, ele fica aguardando depois, baixou de novo, você compra, você vende e tal e vai aí, tá, mas o trader é preciso ter um grande treinamento e um bom conhecimento do mercado também, porque senão, né, se você for arriscado aí no trader, a tendência é você perder ainda mais, né. Então, qual que é a minha opinião? A minha opinião, eu que já venho nesse mercado há mais de dois anos aí, atuando nesse mercado, trabalhando nesse mercado, tá, investindo em criptos, comprando, fazendo trader também, né, fazendo outras operações dentro do mercado de criptomoedas, qual que é a minha sincera opinião nesse momento? Eu aconselho você a não investir em criptomoedas neste momento, tá? Não é o momento pra você investir em criptomoedas, dá pra você investir assim, tá, você tem um capital aí, você quer deixar guardado, aí você compra criptomoedas e faz o famoso stake. O que que é o stake? É você deixar a moeda, tá, numa carteira, tipo uma poupança. Então, tem várias, é, exchange aí, né, que oferece esse tipo de serviço, quase todas oferecem, né, a Binance oferece, enfim, tem várias exchange aí que você pode fazer esse tipo de serviço. Até a PancakeSwap, que é uma carteira descentralizada, tem esse tipo de serviço também que você pode estar fazendo. Então, você compra um valor de moedas, né, você coloca ele em stake, ele vai render muito por ano, tá, ele vai render aí um capital muito grande por ano e você não perde porque suas moedas estão lá. No dia que a moeda valorizar, você vai ter um rendimento extraordinário, tá? Então, é uma das opções pra você investir, é fazer stake, né, dentro dos sites aí, comprando criptomoedas. E o outro que eu aconselho você a fazer é deixar suas moedas em hold, tá? Não vender suas criptos, deixar suas criptos guardadas lá, o famoso hold. Deixa as criptos lá, tá? Deixa parado lá e vamos esperar o mercado reagir, né? Alguém sabe aí que o mercado desabou devido a muita especulação, né? Existe uma especulação muito grande no mercado financeiro e na cripto agora também não é diferente. Então, os caras criam lá uma história, né? Eles criam uma coisa lá, o mercado desaba ou então o mercado cresce muito e eles tiram proveito disso, tá? Tem os caras que ficam só trabalhando para manipular o mercado de cripto, outro mercado financeiro, mercado de ações, enfim. Tem um pessoal que fica ali só trabalhando para manipular, para ter lucro. Então, o mercado foi manipulado, né? O mercado manipulado, principalmente o da cripto, houve esse desastre, esse desabamento. Então, eu aconselho você a pegar e deixar suas moedas guardadinhas lá em hold, esperando a época. Se possível, né? Coloca em stake, né? Sem prazo definido, você pode estar sacando a qualquer hora e você pode estar fazendo isso para proteger o seu capital, tá certo, pessoal? Então, não é hora de vender, tá? E também não é hora de comprar criptomoedas, tá? O negócio é aguardar para ver se o mercado vai reagir, tá? Então, eu quero que você me acompanhe aí, aproveitou, já se inscreva no canal, tá? Já deixa o like, ativa o sininho aí e eu espero você aqui, tá? No próximo vídeo, aqui dentro do canal Líder Mato Grosso!